Obrigado, Presidente Anamélia. Retorno novamente a esta tribuna para falar sobre as 10 medidas de combate contra a corrupção no nosso país. No dia 29 de março de 2016, o Ministério Público e outras entidades vieram ao Congresso Nacional trazer o anteprojeto dessas 10 medidas contra a corrupção, juntamente com mais de 2 milhões de assinaturas colhidas nos quatro cantos do nosso país. Naquele momento, eu, mais diversos presidentes, líderes e deputados federais na Câmara Federal, recepcionamos, então, o recebimento deste anteprojeto. E ficou acertado que o deputado Mendes Tame e outros deputados iriam, Sra. Presidente, protocolar o projeto na Câmara Federal. E eu iria protocolar o mesmo projeto aqui no Senado Federal. E assim, então, foi feito. No dia 29, recepcionamos e recebemos esse anteprojeto com essas 2 milhões e tantas assinaturas. E no dia 30, eu protocolei aqui no Senado Federal. E ficou combinado que a casa que desse o início a este projeto tão importante à população, a outra casa, então, a aguardaria. E a Câmara Federal, então, deu o início. E, lamentavelmente, senador Medeiros, sabemos o que foi que aconteceu com esse projeto de iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas na Câmara Federal. Estrangularam-se o projeto, desfiguraram o projeto das 10 medidas e, como se não bastasse, ainda encaixou neste projeto, lá pelas 4 horas da manhã de uma quarta-feira, o abuso de autoridades. Pois bem, esse projeto veio ao Senado Federal e, aqui, acertado por uma minoria, que iria aprovar esse projeto no afogadilho, através de um requerimento de urgência. Mas, lamentavelmente, este plenário não deixou que isto acontecesse. Acabou sendo judicializado esse projeto e o Supremo Tribunal Federal, através do ministro relator Luiz Fux, determinou que o projeto no Senado Federal fosse devolvido à Câmara Federal. E, lá, então, começou-se uma nova etapa, que é a conferência destas 2 milhões e, me parece que, hoje, 400 mil assinaturas. E, como já é esperado por todo o povo brasileiro, esse projeto não sairá mais da Câmara Federal. Mas, graças a Deus, o projeto das 10 medidas contra a corrupção que recebeu, aqui, no dia 30 de junho, de março de 2016, o número 147 de 2016, de minha autoria, resgata, na íntegra, essas 10 medidas contra a corrupção. Essas 10 medidas que eu faço questão de assinalá-las. Proposta número 1 desse projeto, agilizar a tramitação das ações de improbidade administrativa e das ações criminais. Número 2, instituir o teste de integridade para agentes públicos. Número 3, criminalizar o enriquecimento ilícito. Quatro, aumentar as penas para a corrupção de altos valores. Cinco, responsabilizar partidos políticos. Sexto, criminalizar a prática do famoso Caixa 2. Sétimo, revisar o sistema recursal. Proposta número 8, revisar as hipóteses de cabimento de habeas corpus. A nona, alterar o sistema de prescrição. Décima e última, instituir novas ferramentas para a recuperação do dinheiro. Pois bem, dá para se perceber que este projeto vem na direção da moralidade da coisa pública no nosso país. Que hoje nós estamos, com essa maldita corrupção que tomou conta desse país, nós estamos no submundo da imoralidade. E eu percebo que uma vez esse projeto aprovado nestas duas Casas, sem dúvida, irá resgatar a moralidade, irá resgatar o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do povo, para que esse dinheiro seja utilizado no lugar certo. E aqui, então, Sra. Presidente, eu elaborei um requerimento de pedido de urgência na tramitação deste projeto, porque o Brasil tem pressa e o povo não dá conta mais de esperar. Graças a Deus, a todos os senadores e senadoras que eu, até agora, me dirigi pedindo apoiamento a este requerimento de urgência, todos eles assinaram, Sra. Presidente. E aqui eu faço questão de ler o nome de cada um e digo que o requerimento será protocolizado hoje aqui e vai ficar à disposição dos senadores e das senadoras que ainda não assinaram. Se quiserem assinar, será um prazer enorme ter a assinatura neste requerimento. Assinou, então, senador Álvaro Dias, senador Ana Amélia, senador Antônio Anastasia, senador Antônio Carlos Valadares, senador Cristóvão Buarque, senador Dalírio Beber, senador Eduardo Amorim, senador Eduardo Lopes, senador Elmano Ferrer, senador Flecha Ribeiro, senador Garibaldi Alves, senador José Maranhão, senador José Medeiros, senador Laziero Martins, senadora Marta Suplicy, senador Paulo Bauer, senador Paulo Paim, senador Paulo Rocha, senador Pedro Chaves, senador Raimundo Lira, senador Randolfo Rodrigues, senador Reguffi, senador Ricardo Ferraço, senador Roberto Rocha, senador Romário Faria, senador Ronaldo Caiado, senadora Rose de Freitas, senadora Simone Tebet, senador Tassu Gereissati, senador Thieres Pinto, e Dalírio Berger, e, repito, se alguns senadores que ainda não assinou, nós vamos, então, deixar aqui sobre a mesa, e será um prazer ter o apoiamento de cada um dos senadores. Eu peço, senhora Presidente, eu peço, senhora Presidente, que este, senhora Presidente, senhora Presidente, Atenção, senhora Presidente, por favor, só um segundinho, eu peço a Vossa Excelência que leia, se possível, esse requerimento que eu vou, neste momento, protocolizar para que possamos, ainda hoje, se possível, ser votado neste plenário. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhora Presidente.